Boa tarde, aqui de Madalena, diretamente, Sintra. Olá, câmeras, olá, câmeras. Estamos aqui hoje para dizer que é muito fácil. É muito, mas muito feliz. O mundo vai acabar hoje. Uhul! Para as pessoas que estão com escola, não é? Esquece. Porque a minha mãe está aqui ao lado, então não posso falar muito. Eu tenho aqui uma coisa para ler, só que não me apetece. Vou ler em inglês. Rádio Clube Português, 4h26 da manhã. Statement of the Armed Forces Movement. Here speaking is the common post of the Armed Forces Movement. The Portuguese Armed Forces call on every inhabitant of Lisbon to return to their homes, in which they must remain calmly. He sincerely hope that the severity of your relief is most sadly marked by any personal accident. So we call on the command for the military that forces got sent to stand any confrontations. where the armed forces with the armed forces are avaluated. Onde é que está? 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 personal we can on the middle class civic and personal spirit hoping that they seek hospitals in order to offer their eventual collaborative with which is desired to be desired to be totally unnecessary tchau